Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal EVS Assistência Técnica no YouTube Estamos aqui diretamente de Goiânia, em estado de Goiás, para trazer para você mais um conteúdo aí no nosso canal Então eu peço a todos vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem nossos conteúdos e dê aquele like E ative o sininho para quando nós postar outros vídeos você ser avisado e você não perder nada, beleza? Galera, hoje, esse tutorial, hoje, vou trazer dois modelos diferentes de labseca e duas marcas diferentes, beleza? Esse vídeo comparativo hoje é entre a WD-106 da Samsung, mais antiga, e a CV-5011 da LG, a mais atualizada, beleza? Não saia daí e vamos para o vídeo Então galera, estamos aqui com essa WD-106 da Samsung, beleza? Essa WD-106, ela chegou aqui, ela chegou aqui na nossa assistência, a modelo dela WD-106, beleza? Ela chegou aqui na nossa assistência aqui, só para fazer higienização, beleza? Essa lavadora aqui, essa lavadora aqui da Samsung, ela tem oito anos de uso lá no cliente Ela nunca deu nenhum defeito, né? Ela nunca tinha sido aberta, foi aberta agora, porque a gente teve que fazer higienização nela Porque com o tempo de uso ela vai manchando as roupas de sujeira Então, ela chegou aqui na nossa assistência aqui para poder fazer higienização Essa daqui é a WD-106, essa está com oito anos de uso lá no cliente, beleza? E essa daqui galera, essa daqui é a CV-5011 da LG, galera CV-5011, olha o modelinho dela lá, certo? Essa lavadora aqui, ela está com um ano de uso galera, um ano, né? Ela está com um ano de uso, ela é smart, está vendo lá? Tudo certo, ela está com um ano de uso, já apresentou problema, só saiu da garantia Aliás, o que o cliente me relatou lá, ela está com um ano de uso e dois meses, né? E já começou a dar defeito, beleza? Aparentemente galera, era na trava, sempre após um ano de uso ela dá problema na trava Essa CV-5011, né? Só que aí eu retirei lá no cliente, troquei a trava, coloquei uma outra trava e ela não funcionou E continua dando o erro DE-2, beleza? Então o que acontece? Eu fiz os testes nessa lavadora e detectei que ela está com problema na placa, certo? Problema na placa, os relés que mandam tensão aqui para essa trava Para essa trava aqui, está ruim Ele joga uma sobrecarga na trava e queima a selenoidezinha aqui da trava aqui dentro E a trava entra em curto e retorna para lá, certo? Ou seja, vai ter de consertar essa placa e colocar uma outra trava nova para resolver o problema Então, o que vocês acham de uma máquina que está com 8 anos de uso lá no cliente Nunca foi aberta, nunca deu defeito Para uma que está com 1 ano e 2 meses e já apresentou problema E mais, galera Essa máquina aqui da LG Ela... Só esse mês é a sétima que eu pego com esse mesmo defeito de trava e placa Já é a sétima que eu pego só esse mês, né? Esse mês passado, né? Que hoje é primeiro O mês de outubro, galera Beleza? Então é isso aí Então eu recomendo para você, amigo cliente, que quer uma máquina mesmo top É que você procure por aí uma usadinha Que não tem mais a WD-106 Ela não tem mais no mercado para vender em lojas, né? Já saiu de linha Mas se você encontrar uma conservadinha como essa aqui, ó Vale a pena você pagar R$ 2.000 nela Vale a pena você pagar R$ 2.000 numa dessa ou R$ 2.500 E tem uma máquina aí para 20 anos se você fizer as manutenções direitinho, certo? E essa daqui, se você tirar na loja hoje, daqui a um ano você pode ter certeza Você vai ter problema É isso aí, galera! É isso aí, galera! Esse é o conteúdo do vídeo que eu queria mostrar para vocês Eu espero que esse vídeo possa ajudar muita gente E tirar dúvida de muitas pessoas relacionado a essa lavadora da LG CV5011, galera Então, se inscreva no nosso canal E dê aquele like Compartilhe nossos conteúdos E avise aí para os seus colegas Para os seus amigos Para os seus familiares Que aqui em Goiânia nós temos um canal no YouTube De concertos e reparo Manutenção e revisão De toda a linha de lave-seca e lava-louça Aqui em Goiânia, galera! Um abraço e espero que esse vídeo possa ajudar vocês!